No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Análise SWOT, uma ferramenta de gestão amplamente utilizada em empresas e organizações para avaliar sua posição atual e desenvolver estratégias para o futuro. Fica com a gente até o final, porque, quem sabe, esta é a ferramenta que você está precisando para o seu dia a dia. A Análise SWOT é uma técnica de análise estratégica que permite a identificação de forças, strengths, fraquezas, weaknesses, oportunidades, opportunities, ameaças, treats. A Análise SWOT é uma abordagem sistemática que fornece uma visão abrangente do ambiente interno e externo de uma empresa, o que ajuda na tomada de decisões estratégicas e informadas. Eu vou explicar os quatro elementos da Análise SWOT. Os S, forças. As forças são as características internas positivas da organização. Isso inclui recursos, habilidades, ativos e vantagens competitivas que a empresa possui. Identificar as forças ajuda a empresa a compreender no que ela é boa e onde se destacar. O W, fraquezas. As fraquezas são as características internas negativas ou limitações da organização. Isso pode incluir recursos limitados, falta de habilidade-chave, processos ineficientes ou qualquer outra área em que a empresa esteja aquém. Reconhecer as fraquezas é crucial para a melhoria interna. O O, oportunidades. As oportunidades são fatores externos positivos que uma organização pode aproveitar para crescer ou melhorar. Isso pode incluir mudanças no mercado, tendências de consumo, avanços tecnológicos ou lacunas no mercado que a empresa pode explorar. E o T, que são as ameaças. As ameaças são fatores externos negativos que podem afetar adversamente a organização. Isso pode envolver concorrência intensa, mudanças regulatórias, flutuações econômicas, desastres naturais ou qualquer outra coisa que possa representar um risco para a empresa. A finalidade da análise SWOT é fornecer uma visão holística da situação da empresa, permitindo que os gestores identifiquem áreas que precisam de melhoria e explorem oportunidades para o crescimento. Aqui estão algumas das principais finalidades da análise SWOT. Com base na análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, as organizações podem desenvolver estratégias direcionadas para alavancar seus pontos fortes, mitigar fraquezas, aproveitar oportunidades e enfrentar ameaças. A análise SWOT fornece informações essenciais para a tomada de decisões estratégicas. Isso ajuda os gestores a tomar decisões informadas sobre alocação de recursos, desenvolvimento de produtos, expansão de mercado, entre outras tantas questões. Planejamento de marketing e vendas. A análise SWOT ajuda a identificar o mercado-alvo e a desenvolver estratégias de marketing e vendas mais eficazes, adaptadas às necessidades da organização. A análise SWOT pode ser usada para avaliar o desempenho ao longo do tempo, permitindo que a empresa veja como suas forças e fraquezas mudam e como ela está respondendo a oportunidades e ameaças emergentes. Comunicação interna e externa. A análise SWOT também é uma ferramenta útil para comunicar a situação da empresa a partes interessadas internas e externas, como funcionários, investidores, parceiros e clientes. Em resumo, a análise SWOT é uma ferramenta valiosa para ajudar as organizações a entender seu ambiente e desenvolver estratégias sólidas. Ao avaliar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, as empresas podem tomar decisões mais informadas e aumentar suas chances de sucesso a longo prazo. Eu espero que essas informações tenham sido valiosas para você. Fica com a gente e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto